...nós o segundo governo nacional, que é a auto-pabilização. Muito bom dia, a todos os presentes na sala, bem-vindos. Sou a diretora-geral da auto-pabilização e passou no local, na reunião de investimento do órgão. Antes de iniciar o meu discurso, gostaria natural de saudar e agradecer e luz de presença do Sr. Ministro da Educação e do Ensino Superior, Dr. Serino Mamasano Yelô, que tem dirigido com empenho o sector da educação no nosso país, desde que tomou posse, procurando incessantemente encontrar soluções para os grandes desafios e constrangimentos, convenhamos, que todos enfrentamos no nosso cotidiano. Congratulo, agradeço ainda a presença da representação do Unicef, Carla, que prontamente, generosamente, acedeu ao pedido de apoio financeiro, remitido, aliás, pela Direção-Geral da Alfabetização e Educação Não Formal, para a realização deste fórum, que considero de extrema relevância. A minha saudação e agradecimento estende-se, claro, aos nossos parceiros internacionais, que bastante têm contribuído para a melhoria das condições de vida dos cidadãos da Guiné-Bissau. Entre eles, destaco, sem qualquer ordem, a importância, a Unesco, Banco Mundial, Nações Unidas, União Europeia, Programa Alimentar Mundial, PAM, Cooperação Portuguesa, e entre outros, que nos oram com a sua presença dos seus representantes. Gostaria ainda de cumprimentar e agradecer o comparecimento neste evento aos diplomatas e aos representantes de alguns embaixadores no nosso país. Uma palavra de agradecimento aos representantes da religião do nosso país, que nós temos. Agradeço e saludo, ainda, a representação da Direção-Gerais, o Gabinete do Ministro, a área da Educação, que prontamente acederam ao nosso apelo a se juntar hoje conosco para nos ouvirem expressar a sua exposição. Uma saudação de agradecimento pela presença dos representantes do projeto, federações e demais organizações nacionais e internacionais, que têm vindo a trabalhar conosco ao longo dos anos, que terem disponibilizado um pouco do seu precioso tempo para assistir e participar neste fórum. A todos, sem exceção, que convicto de muito ainda por fazer, na área da alfabetização. Nos lisiogeno com a sua vida, com o intuito de nos prestar o seu contributo. Bem age. Minhas senhoras e meus senhores, falemos, pois, da alfabetização. Em pleno século XXI, envolvidos 48 anos da sua independência, a Guiné-Bissau continua a travar uma acérima luta de atingir um patamar de desenvolvimento sustentável, que o seu povo anseia e que, de certo, merece. Tratando-se de um território inserido num contexto continental, é como que não poderia deixar de ser multiétnico, bastante rico, do ponto de vista linguístico. Ao longo do tempo, seres humanos circulavam sem grandes constrangimentos pelo grande descontenente africano e, ignorando, traçando as fronteiras, mais tarde, vieram ser delineados. Muitas vezes, artificialmente, e revelia do povo autóctonos. O nosso país é assim, semelhante de todos. E os outros países, com gênese próprio, criamos a nossa identidade e temos um profundo orgulho nela. A nossa tradição, os nossos costumes, a nossa forma de vestir, de pensar, de interagir uns com os outros, na nossa música. Enfim, somos guinenses com muito orgulho. Mas temos que reconhecer que há muito por fazer. Vivemos num mundo cada vez mais globalizado, com permanentes desafios nos nossos dias de hoje. O cidadão desloca-se, mistura-se de uma velocidade nunca antes assistida. As novas tecnologias de comunicação e informação estão tão presentes na nossa vida que já é quase impossível de viver sem elas. Poderá um país enfrentar os desafios atualmente, tendo aproximadamente 50% da população sem saber ler e escrever, realizar os cálculos matemáticos básicos? Muito honestamente, eu creio que não. Alfabetizar é muito mais que ensinar, ler e escrever. É uma forma de inclusão. É dar possibilidade a quem não teve. É sonhar com uma vida melhor. Com uma vida mais condigna, mais justa. É dar a primeira, é mais importante, chave do conhecimento. É valorizar a educação. Fazer de conta de que não há analfabetos na Guiné-Bissau é o mínimo perverso. Um alfabeto conhece, como ninguém, o sabor de acre, da secreção, da execução, da discriminação. Não podemos, por permitir que as crianças, jovens e adultos guinenses vivem mais nessa condição. Uma das metas do desenvolvimento sustentável definidas pelas Nações Unidas é garantir que, até 2030, todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, sejam alfabetizados e tenham um conhecimento básico de matemática. A Direção-Geral da Alfabetização e Educação Não Formal está fortemente empenhada em mudar o atual cenário. Por isso, estamos aqui, hoje, reunidos. Queremos que, em 2030, o flagelo do analfabetismo no nosso país seja apenas uma má memória, em que, nessa altura, não haja praticamente cidadãos à margem do ensino. Meus senhores e minhas senhoras, sem dúvidas, ouve-se, esta é uma causa nacional, para que todos nós tenham dever de contribuir. Não podemos ignorar os nossos cidadãos, que vivem por este país fora, marcados pelos estigmas do analfabetismo. Não podemos adiar mais tarde a elaboração de uma política que ponha fim o cenário atual, que todos envergonham. O momento é este. E agora? Muito obrigado a todos presentes na sala. Obrigada. 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 Excelência, senhor ministro da Educação Nacional e Ensino Superior, senhora Diretora-Geral da Alfabetização e Educação Não Formal, estimados parceiros, senhoras e senhores. É sempre um grande prazer para a Unicef testemunhar ações que contribuem para o desenvolvimento do pleno potencial das crianças e, particularmente, do setor educativo. A Direção-Geral da Alfabetização e Educação Não Formal é uma peça fundamental no desenho do sistema educativo do país, no sentido de que pode torná-lo mais robusto, efetivo e contínuo para a garantia do direito fundamental de uma educação de qualidade a todas as crianças. O acesso das crianças à escola não tem garantida nem a sua progressão de pelo menos seis anos do seu ensino da escolaridade obrigatória, nem que aprendem necessariamente aquilo que precisam de aprender na escola. A alfabetização não é simplesmente saber ler e escrever um determinado guião, mas aplicar este conhecimento para fins específicos e em contextos de utilização específicos. Hoje, sabemos que, para além das questões ligadas à inequidade do acesso, a crise da aprendizagem, sobretudo na nossa região da África Centro-Oeste, toma uma magnitude, também ela, pandémica. Políticas públicas e planos de ação para todos quando estejam empenhados no processo de alfabetizar para formar leitores e redatores proeficientes, são fundamentais para garantir que, de facto, a aprendizagem acontece. O Unicef e parceiros de educação congratulam-se com os passos firmes e sólidos que o Ministério tem dado, no sentido de melhorar a eficácia do sistema e apela a uma colaboração forte e harmonizada entre os parceiros, dando os seus contributos para uma reflexão e a definição da Política Nacional para a Alfabetização na Guiné-Bissau, que seja feita de uma forma sustentável. Muito obrigada a todos e o bem-haja. Obrigado. Muito obrigado. 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 Senhora representante da Unicef, senhores representantes do Corpo Diplomático aqui presentes, senhores diretores gerais e responsáveis do Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior aqui presentes, estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores. O termo alfabetização significa a oferta pública ou privada de educação de base dos adultos maiores de 15 anos de idade. ela compreende a aprendizagem da escrita, a aquisição de outros conhecimentos básicos relacionados com a vida cotidiana e a pós-alfabetização. Esta última, pós-alfabetização, deve permitir dar respostas às necessidades e possibilidades educativas fundamentais numa perspectiva de formação permanente. Hoje em dia, a alfabetização e a educação não formal de adultos andam de mãos dadas, pois, para além do exercício e aplicação da alfabetização, acresce a presença de uma oferta específica de educação de base extraescolar, em direção aos jovens não escolarizados, ou que precocemente abandonaram a escola, ou ainda aqueles que, pelo fato da idade ter ultrapassado os limites não autorizados, não podem inscrever-se na escola. De acordo com a visão holística, integrada e diversificada da educação, ao longo de toda a vida, a educação não formal tende consensualmente a ser a expressão que designa toda a oferta de educação de base estruturada e organizada, mas situada fora do sistema escolar, independentemente do público visado, jovens ou adultos. Geralmente, apresenta quatro componentes. Primeiro, a alfabetização, incluindo pós-alfabetização. Segundo, as formas alternativas de educação de base para os jovens não escolarizados, com tendência para a pré-profissionalização. terceiro, as formações não formais para a aquisição de competências para a vida, o trabalho ou o desenvolvimento durável, organizadas fora do sistema oficial de formação qualificante. Quarto e último, as formações por aprendizagem, organizadas fora do sistema oficial de formação e de certificação profissionais. É nesta perspectiva que o Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior pretende reestruturar e organizar os subsetores da alfabetização e educação não formal, assim como o da formação profissional, isto é, fazer deles um instrumento de preparação, formação e capacitação dos cidadãos, já estão ou vão estar ligados à produção, o que contribuirá muito para o aumento desta através do aumento da produtividade. Minhas senhoras e meus senhores, Convém recordar que, no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2000 a 2015, a Guiné-Bissau não conseguiu atingir nenhuma das metas traçadas no domínio da educação, o que ficou portilado para 2030, através do Objetivo de Desenvolvimento Durável nº 4, ou DD4. Cito, garantir uma educação de qualidade, equitativa para todos e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Faço votos para que os condicionalismos internos de vária ordem, que estiveram na origem do não cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, sejam superados, além da melhoria do acesso e equidade da qualidade e pertinência da alfabetização e da educação não formal no nosso sistema educativo. Sobre este particular, segundo os dados disponíveis, 44% das crianças em idade escolar dos 6 a 14 anos não frequentam a escola. Se se juntar esta taxa de analfabetismo das crianças de 6 a 14 anos de idade com os 42% dos adultos analfabetos maiores de 15 anos, entender-se a melhor a dimensão dos desafios que temos em frente. Pois, como alguma vez tive a oportunidade de o defender nesta sala, na nossa modesta opinião, nenhum cidadão guinense deve demitir-se da responsabilidade de elevar o nível de desenvolvimento econômico e social harmonioso e inclusivo em níveis de patamares mais altos. Este é, na nossa opinião, o principal compromisso e desafio que a nossa geração tem hoje com os nossos concidadãos e o nosso povo. No caso concreto de alfabetização e educação não formal, que impacto poderia ter no desenvolvimento econômico e social se nele fosse incorporada toda esta gigantesca força laboral, jovens e adultos, que representa cerca de 80% da nossa população ativa, principal criadora de riqueza nacional? Este procedimento, na nossa opinião, constituiria um verdadeiro ato de justiça social. Além do que, não nos esqueçamos que, segundo os estudos sobre a pobreza, este flagelo decresce com o nível de escolarização dos chefes dos agregados de família, o que demonstra o importante lugar que deve ocupar este subsetor no quadro das estratégias de luta contra a pobreza. Minhas senhoras e senhores, para terminar, na qualidade do ministro da Educação Nacional do Ensino Superior, sinto-me feliz em estar aqui presente, juntamente com a comunidade educativa, ONGs, operadores privados que intervêm neste subsetor, bem como os parceiros bi e multilaterais que sempre estiveram ao nosso lado, dando o apoio necessário no âmbito do desenvolvimento, eficácia, eficiência e qualidade do nosso sistema educativo no seu conjunto. Faço votos para que este exercício, reflexão, apresentação de contributos para a definição de uma política nacional para a alfabetização César-Croada de sucesso. Posto isto, declaro aberto este Fórum Nacional. Bem enganja a todos e muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Bom, mais uma vez, muito obrigada a todos os presentes na sala. Hoje, estou com muita convicção de que todos os presentes vão dar a sua contribuição num documento que é a definição de uma política nacional de alfabetização. Mas, antes de mais, gostaria de partilhar com todos os presentes na sala o plano trianal que a Direção-Geral da Educação Não Formal da Alfabetização já traçou na sua direção geral. Então, agradeço a presença, aliás, a atenção de toda a gente. O plano de ação para o período de 2021-2023 constitui o instrumento da Direção-Geral da Alfabetização e Educação Não Formal. Trata-se de um conjunto de linhas traçadas com orientações para a implementação da atividade fixada durante três anos. Atualmente, uma das prioridades do setor da educação de vários estados e da ONU é a erradicação do analfabetismo ou diminuição do alto índice existente com programas concretas baseados numa visão bem clara como uma ação levada na transformação da realidade económica e social do povo brasileiro. A direção sempre um país com alta taxa do analfabetismo, de 48,9% da população, segundo dados por demodemico, com particular incidência amada no mínimo, que é a força de desenvolvimento, tanto a nível social, econômico, como a nível cultural e familiar. Por isso, temos que fazer um trabalho profundo e sério no seio das nossas populações, a comunidade, no sentido de levar a alfabetização à massa descomendecida por diferentes dias, métodos, presencial ou à distância. O papel deste dia pode contribuir de uma forma eficaz para diminuição ou eliminação do analfabetismo. Dependendo das condições objetivas e subjetivas do país, há necessidade de se fazer uma luta séria em prol da economia, em prol da emancipação, promoção e desenvolvimento integral da nossa sociedade em geral e das mulheres em especial. Sabe-se que promover uma mulher é promover uma sociedade de utensílios para que a sua sustentabilidade e garantia do bem-estar, principalmente a nossa ou da mulher, constitui mais que metade da população, sendo ela o pilar da família. O sinal evidente da miséria e da ignorância humana sempre foi um fator de entrada ao desenvolvimento da nossa ação. Se vivemos hoje na era do conhecimento científico, da informação e da tecnologia, de veras e preenchidas, a elaboração, execução e sustentação de um plano de ação que visa erradicar o analfabetismo, permitindo a promoção e o aproveitamento das reais capacidades dos cidadãos imensos. O objetivo do plano trienal é impulsionar a dinâmica das atividades de alfabetização de educação não formal, reforçando a capacidade de intervenção da direcção geral de educação não formal da guinevição. Este plano trienal visa ainda reorganizar todas as estruturas existentes, sempre o juízo dos esforços empreendidos. No passado, estabelecer novas ou renováveis sinergias com os parceiros intervenentes no setor da alfabetização da educação não formal, com o propósito de reduzir o elevado índice do analfabetismo no país. As estratégias que nós traçamos nesse plano trienal, a primeira é a implementação das atividades indicadas no plano de ação trienal, baseia-se na seguinte estratégia. Considerando as diretrizes e recomendação dos nossos parceiros, o Nesco, o CER, o Banco, o Noa, o Plan, o Dimanche ou o NG, de modo a melhorar o enquadramento em matéria de alfabetização. Dominação do índice do analfabetismo no país. Realizar o workshop sobre o sistema de alfabetização, discutindo de uma forma profunda as grandes questões de operacionalização no plano estratégico. Garantir a participação de todos os parceiros, os intervenentes na área da alfabetização, nas grandes discussões e comandas e decisões. Definir uma estratégia de lobby e um suporte como forma de organizar os parceiros a apoiar o processo da alfabetização. Criar as posições básicas nas estruturas da direção geral da alfabetização e educação não formal e nos centros de formação para o funcionamento a nível nacional. gerando problemas e instrumentos jurídicos da alfabetização como elemento fundamental de mobilização dos fundos junto aos conselhos ligados ao setor. E, por exemplo, este é um programa que nós traçamos de plano, a atividade de 2020, 21 e 22. Então, já consumimos primeiro, segundo, terceiro trimestre de 2020, estamos no quarto trimestre de 2020, algumas atividades que nós traçamos já estamos a desenvolver. Por exemplo, a estruturação e a reorganização dos pólveres e dos jornais, estamos a estruturar e vamos continuar. Porque cada cidade, até a início, fazem todos a região e a país. Elaborar uma política nacional para a organização e educação não formal, é este aí que estamos a tentar, por, na carta já está, em função. Realização do estudo sobre as crianças e jovens fora do sistema educativo, ainda uma das atividades que estamos a fazer. Definição das ações prioritárias a serem postas em prática em prol das crianças e jovens fora do sistema educativo, também nós já definimos isso. Agora, estamos a trabalhar, talvez, no primeiro trimestre do próximo ano, no segundo, vamos ter já a soma mais bem clara. Realização dos estudos permite criar um plano curricular para a realização da URB, a URBJ em parceria com a Direção-Geral do Ensino Básico Seculario e o INDE. Bom, esse é o trabalho que nós projetamos. Desenvolvimento de campanha de mobilização social, também. Desenvolvimento de atividades socioestruturais e apoio às campanhas de sensibilização. Desenvolvimento de estratégia de lógica, né? A advocacia junto às autoridades e decisores. São atividades que nós programamos para ver se vamos conseguir cumprir durante até 2023. Introdução de níveis terminais de alfabetização. Desenvolvimento de ensino de crianças, adolescentes e adultos. Fases ou símbolos. Definição de níveis de conteúdos a serem introduzidos dentro de cada fase de alfabetização. Mediante a alfabetização de um plano curricular. Coordenação com o INDE e a Direção-Geral do Ensino Básico Seculario e Direção-Geral de Educação. Desenvolvimento de uma estratégia de produção de manuais e de suportes minais. Criação de centros de alfabetização a nível central e regional. Identificação e valorização dos professores alfabetizadores. Identificação de uma estratégia unificada para a formação de formadores de alfabetização. Formação de formadores de alfabetizadores, aliás, da Direção-Geral de Educação. Motorização e avaliação das atividades de trabalho. Desenvolvimento de uma estratégia para incentivar iniciativas de mutualização dos recursos humanos e materiais. Criação de condições para garantir sustentabilidade do programa de alfabetização e educação não-formal. Elaboração de uma estratégia de avaliação do fundo para a implementação de atividades de alfabetização e educação não-formal. Então, são atividades que nós trazámos durante 3 anos. Conclusão. Com base no elevado índice do analfabetismo entre o país, tendo em conta a permanente necessidade de viver drasticamente ou mesmo irradicado no período brasileiro, para que a nação épida na rota de desenvolvimento sólido, concluísse que, para garantir uma melhor eficiência do ponto de vista técnico e tecnológico, é fundamental um grande esforço por parte da Direção-Geral, com impreendida ao apoio dos parceiros técnicos e financeiros. No sentido de concretizar, refletir o plano, utilizando o mecanismo úteis e oportuno para a compreensão dos resultados das atividades, cuja análise espelha no contexto digital, no qual evolui o sistema educativo da direção. Um grande bem-nagem a todos os presentes do nação. Obrigado. Obrigado.